Em feiras do agronegócio é muito importante que o produtor rural esteja atento na hora de fechar um bom negócio. Implementos, maquinários, insumos. Em época de feiras agrícolas, os produtores buscam por negociações mais flexíveis na hora de efetivar uma compra. Segundo este advogado especialista em agronegócio, é preciso ficar atento aos contratos. O principal cuidado nessas compras, quando o negócio acontece em feiras, na maioria das vezes ele acontece ou com compra direta de determinado produto ou maquinário, ou ele vai acontecer com operações que tenham mais algum tipo de desenvolvimento, como é o caso do barter, ou operação que envolva alguma outra tomada de crédito. E aí, crédito bancário, ou crédito que esteja dentro do manual de crédito rural, ou que não, que esteja fora. O cuidado, na verdade, é a análise dessa operação que está sendo feita. Todas essas operações são complexas. A tomada de crédito dentro do manual de crédito, que é o crédito bancário convencional para custeio, envolve a análise do que está sendo feito e envolve a análise das possibilidades trazidas pelo manual. Esse produtor, que tem uma dívida fundamentada no manual de crédito, tem possibilidade de fazer prolongamento, tem limitação de juros, tem que ter no contrato dele uma série de requisitos previstos para que seja um contrato válido. Então, lógico, as instituições financeiras estão acostumadas a tratar, claro, e o produtor precisa saber os seus direitos que estão envolvidos nessa operação. E as outras, por exemplo, a operação de barter, envolve entender muito bem como é que essa operação está sendo celebrada, quais são os documentos que estão envolvidos. Por exemplo, envolve cédula de produto rural, envolve o contrato de compra e venda, existe garantia naquele contrato em cima da propriedade ou em cima do maquinário, qual que é a garantia que o produtor está dando, e como é que é também a operação com quem está vendendo, né? Aquela pessoa tem obrigações a serem cumpridas, então essa análise, sem dúvida, precisa ser feita. Mas a análise deve ser dos dois lados, comprador e vendedor. Precisa ter a análise dos dois lados, porque pensar que o produtor precisa tomar os seus cuidados com a operação que ele está fazendo, é claro, é muito importante, mas o vendedor também. Então tem muita ferramenta de análise de crédito que precisa entrar para poder fazer essas operações, ou abrir crédito, ou fazer operação que envolva barter ou venda futura, enfim. Quem está fazendo a venda também precisa se preocupar documentalmente com o que está sendo executado, principalmente em análise de crédito e a forma como a venda vai ser efetivada, porque envolve documento, envolve contratos específicos. Muitas vezes o cafeicultor já chega em uma feira como essa sabendo o que ele vai comprar, só que algumas decisões acabam sendo tomadas na hora. E aí pode ficar difícil ler minuciosamente um contrato de negociação. É por isso que o cafeicultor tem que ficar muito atento para fechar bons negócios. A pessoa já vai para a feira com, em mente, tendo na mente, o que vai ser objeto de compra e venda, o que vai ser a negociação que ela precisa fazer, se é fertilizante, se é maquinário, o que é a negociação. E aí se é tecnologia, também é muito comum, e na feira está muito presente. E aí saber o que é, o que envolve os contratos, o que envolve essas operações, antes de praticá-las, é muito importante. Então acho que o mais recomendável nessa situação é, se eu já sei o que eu vou fazer, eu já me preparo a nível de conhecimento, inclusive, já com o meu advogado, se for o caso, para saber o tipo de contrato que eu vou fazer ali, que eu vou celebrar para chegar e, embora seja rápido, não tenha surpresa.